O jogo entre Internacional e Corinthians, no Beira Rio, pelo Brasileirão, terminou na polícia. O volante Denilson, da equipe gaúcha, disse ter sido chamado de macaco por Rafael Ramos, lateral do Corinthians. Rodrigo Viga, seja bem-vindo, bom dia pra você. O jogador chegou a ser preso, né, Rodrigo? Bom dia pra você, Cláudia. Pra nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan, lamentavelmente, voltamos a falar de casos de injúria racial, dessa vez não países sul-americanos versus o Brasil, né, jogadores de times brasileiros, mas um caso local, um caso doméstico. Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, com cobertura da Jovem Pan, Corinthians Internacional, lá pelas tantas, lá pelos 30 minutos do segundo tempo, a partida é interrompida porque o jogador Edenilson, do Internacional de Porto Alegre, foi até o árbitro da partida, o Braulio da Silva Machado, para dizer que tinha sido ofendido, né, tinha sido alvo de uma injúria racial proferida pelo lateral direito do Corinthians, de origem portuguesa, o Rafael Ramos. Partida paralisada, aquela rodinha, tumulto, confusão, e depois do jogo, o caso continuou tendo desdobramentos. Edenilson foi até uma delegacia para prestar queixa contra o jogador do Corinthians, que foi conduzido pelos agentes da Polícia Civil, lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, e foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial. Depois do pagamento de uma fiança de 10 mil reais, o lateral do Corinthians, que nega que tenha ofendido, tenha chamado Edenilson de macaco, conseguiu a liberdade, conseguiu ser solto por volta de meia-noite e meia, quase uma hora da manhã. A versão apresentada pelo Corinthians dá conta de que houve um erro de interpretação da parte do Edenilson, que o lateral do Corinthians, o Rafael Ramos, teria utilizado uma expressão, inclusive com um palavrão, e aí o Edenilson teria entendido que teria sido chamado de macaco. No entanto, pelas redes sociais, o Edenilson, que é o capitão do time do Corinthians, jogador muito respeitado, jogador até de nível de seleção brasileira, disse que sabe muito bem o que ouviu, e por isso decidiu tomar todas as providências necessárias. Alegou até que depois do jogo foi ao vestiário do Corinthians para tentar ouvir um pedido de desculpas, e se isso tivesse acontecido, talvez ele não tivesse ido à delegacia. No entanto, como o Rafael Ramos do Corinthians, na versão do Edenilson, continuou insistindo que usou palavras que foram mal entendidas, mal interpretadas, pelo jogador do Internacional de Porto Alegre, ele decidiu levar a cabo, jogador do Corinthians preso em pleno campeonato brasileiro, por injúria racial e solto de madrugada, depois de pagar uma fiança de 10 mil reais, o inquérito foi aberto para investigar mais um caso de injúria no futebol, agora no futebol brasileiro, viu, Cláudio? Bom, Viga, aproveitando, eu queria chamar o José Maria Trindade para falar justamente sobre essa situação do racismo no Brasil, esse racismo estrutural, Zé, mesmo com tantas campanhas, com o foco na educação para mudar essa realidade, nos últimos anos, não sei se é a presença da internet, do telefone celular, mas a gente vem observando casos como esse que o Viga acabou de relatar para a gente. Então, está faltando punição? A gente tem que investir mais em educação? Como é que a gente muda isso, Zé? É o tempo, né? Olha, William, eu presenciei esse debate ao longo, estamos falando aí da área legal, né? Ao longo de anos aqui no Congresso Nacional. Me lembro que durante a Constituinte, esse assunto foi muito debatido, né? A criminalização e inclusão na Constituição brasileira, né? O crime de racismo, pelo então deputado Caol, Carlos Alberto de Oliveira, que foi um grande militante nesse setor. E a gente vê que no Brasil, um país de tantas raças, ninguém sabe dizer exatamente qual é a sua raça no Brasil. E como a ignorância pode chegar a um ponto de achar que alguém, por sua cor de pele, seu cabelo e seu olho, ter uma personalidade, um jeito, ou ser um ser humano diferente dos outros, né? Mas persiste isso. Agora, o outro ponto é sobre a internet. A internet, ela não é uma terra sem lei. A internet deixa pegadas e deixa ali provas da origem do computador. Então, quem pensa que através da internet está fazendo algo anônimo, está enganado. Ele vai ser procurado, buscado pelas autoridades e punido. Isto é crime, não é jeito de pensar, não é maneira de analisar o mundo. Isso é crime. A pessoa está praticando um crime. E isso deve ser intensificado a partir de agora, porque sempre existiu. A diferença agora é que as pessoas estão tendo a coragem de denunciar, como o caso no jogo de futebol, que antes era possível fazer tudo e estaria ali no manto do campo de futebol, onde tudo podia. Não, não pode, não. Um campo de futebol está sujeito à legislação. Estamos falando de lei e de cultura. De cultura é inadmissível. Mas os que não aceitam o que está acontecendo, vai através da lei. Isso é um grande exemplo de que o mundo está mudando e o Brasil vai nu.